Começa agora na TVR o programa TVR Auto para 11 cidades da região. Como é que estão os preços dos carros, os melhores locais para você realizar serviços? Tudo isso a partir de agora. TVR Auto no ar. Tem novidade chegando aqui no TVR Auto, é Mitsubishi Motors. A concessionária em Sorocaba é Megamit. Aqui nessa grande loja, você vai encontrar o Mitsubishi que você quer. Aliás, a variedade é muito grande. Vamos conhecer esses carros agora. E a gente começa aqui com a L200 Triton. Novidade, a Rosângela está ao meu lado. A gente vai mostrar muita coisa legal, mas olha só esse carro que bacana. Já vamos falar mais dele. Agora eu quero mostrar a ASX CVT 4x2. Carro muito bacana, leva de brinde. Bancos de couro sensacional. O preço dele normal, R$ 103,990. Se você disser que viu, com TVR Auto fica mais barato, R$ 97,990. Ah, esse ASX, um kit multimídia, é econômico, gente. 8,5 km ela faz na cidade com litro. Bacana. Agora na tela, tem 0 km L200 Chrome. Que carro bonito. 2017, ele tem um preço sensacional. R$ 94,990. Vem com emplacamento grátis, capota marítima, estribo, kit multimídia. Carro muito bonito. A Rosângela está aqui ao meu lado. Quem quiser conhecer essa nova L200 Triton Sport, que é um carro sensacional, pode vir aqui direto na Megamit, a Mitsubishi Motors, em Sorocaba, que fica no quilômetro 101 da Raposo Tavares, passou a Leroy Merlin, sentido São Paulo, fácil de encontrar. Rosângela, chega aqui para falar o WhatsApp para a gente. 15? 9, 9613-6489. Mitsubishi Motors, em Sorocaba, é Megamit. Então, seu novo carro está aqui. Vem buscar. MyLask Multimarcas, a loja, grande loja da Austin Lewis 1900. Vamos começar mostrando oferta bacana na MyLask. Esse aqui é um Nissan Nissan Sentra. Ele é 2.0 SV 2014, completo automático. Vamos olhar esse carro por dentro. Vou abrir aqui para você. Olha só esse carro, como está inteiraço. automático, 38 mil quilômetros. É impecável. Com esse imbativo, pode consultar na loja e não para por aí. Tem mais. Saveiro 1.6 2014, baixíssima quilometragem, 4.600 quilômetros. Olha o estado desse carro. Estado de zero mesmo. Ótima opção, principalmente para quem quer trabalhar, para curtir também. Saveiro sensacional para você aqui na MyLask Multimarcas. Hora de mostrar um Troller T4 TDI. Olha que carro bonito, ano 2013, 4x4, 45 mil quilômetros. Excelente estado de conservação. Para você que curte aventura, dá uma olhadinha nesse carro. Ele é sensacional e está aqui esperando você na MyLask. Seminovo de procedência, o único dono está aqui. Ano 2015, é um Palio Essência. Olha que carro legal para você. Completo, com apenas 5.900 quilômetros. Estado de novo, oferta a MyLask, apenas 41.800. Olha por dentro esse carro. É estado de zero quilômetro. Só a MyLask tem um carro como esse. Hora de falar de um Cruze Hat LTZ, ano 2014, versão top de linha. Tem teto solar, olha que bacana. Banco de couro, único dono, está na garantia de fábrica ainda. Preço deles, 63.800. Bom, agora aqui na MyLask, preço melhor. Apenas 62 mil, carro bom mesmo. Gostou? Hora de correr para a MyLask Multimarcas, da Austin Weas 1900. Se quiser ligar, pode ligar para 3327 3020. WhatsApp, 997-720-954. Seu seminovo está aqui na MyLask. Corre! Mês de outubro tem mega feirão da Jordão Veículos. Vai ter coisas especiais aqui. Vai ter. Não pode perder. Vem para cá que vamos ter taxas especiais, vamos ter tanque cheio, transferência grátis. Muita coisa boa, Fernando. Então, mês de outubro é o mês do que mega feirão da Jordão Veículos. Aguarde, com muitas novidades. A número 1 em picape, se todo mundo já sabe, é a Jordão. Estou aqui com o Pepo, aqui na Austin Weas, a tradicional loja. A gente vai falar de picape hoje, de cor branca, que é legal. Mas vamos começar com essa aqui, né, Pepo? Essa aqui, muito legal. Linda, SW4 2011, carro com apenas 40 mil quilômetros rodados, Fernando. Olha, preço bom, procedência. Tem que vir aqui, porque a Jordão é a número 1 em picapes e hoje a gente destacou várias picapes. Agora, cor branca, está na moda, Pepo? Está na moda e a gente tem não só uma marca, mas sim temos Volkswagen, Toyota, Chevrolet, tudo na cor branca, tanto o carro diesel como o carro flex, Fernando. Então, vou começar falando de Amarok, vai. Amarok, na cor branca, cabine dupla, 4x4, no valor de R$ 98,990, na versão Highline, a diesel. Agora, S10, tem uma S10 bonita aqui, hein? S10 Flex 2013, com apenas 26 mil quilômetros rodados, no valor de R$ 64,990. Tem mais uma Hilux também branca, muito legal, hein? Temos uma Hilux Flex também, 2014, com apenas 25 mil quilômetros rodados, no valor de R$ 79,990. Vamos falar de mais uma S10 que está aqui, essa aqui é diesel, isso? Isso, uma S10 diesel 2016, com 18 mil quilômetros rodados, no valor de R$ 134,990. Quem não quiser branca, Pepo, tem na preta, com a preta prata também. Exatamente, pessoal que não agrada na cor branca, a gente tem todas as cores aqui, tanto no preto como no prata. Eu estou vendo algumas raridades, coisas muito legais aqui, a Número em picapes tem seminovos e tem zero quilômetro também, é isso? Isso, pessoal que está querendo carro zero quilômetro, pode vir contar com a gente, que a gente tem o melhor preço da cidade aqui. Quem quiser falar com o Pia pessoalmente, pode vir na Washington, Luiz, Número? R$ 1.427. O telefone da loja é? R$ 3222-7130. Bom, quem quiser ligar no WhatsApp, já conversar com você a qualquer horário... 9-9166-8036. Vai ser bem atendido, vai sair com carro de procedência, de qualidade, é a Número em picapes, sabe qual é? É a Jordão, então? Vem pra cá! E além do zero quilômetro, que você conhece a qualidade Mitsubishi, tem também os seminovos, o Leandro está ao meu lado, a gente vai mostrar alguns que nós separamos com qualidade, com procedência. E o primeiro que você vê agora na tela é Pajero, essa Pajero Full 2008, olha que carro bonito, Pajero Full 2008, HPE, ela vem com teto, é completíssimo. Preço bom, hein, Leandro? R$ 57,990. Já na tela do TVR Auto tem o ED, ED FWD 2013, mais um carro sensacional, isso que é legal aqui da Megamit. Os carros têm procedência, carro tem qualidade, só R$ 71,900. Mais uma Pajero, essa aqui é da K, Pajero da K, ano 2012, ela é completa, gente. E vem também com o kit multimídia, carro sensacional, R$ 99,900. Quer um Cruze? Esse Cruze aqui é automático, é um Cruze LT 2012 por R$ 46,900. Tem um Tiguan também em 2012, com teto e xenon, olha que carro legal, R$ 65,900. Ah, detalhe, hein, ele já vem com o Parque Assis, banco de couro, muito legal. Tiguan 2012, preço bom, vou repetir, R$ 65,900. Olha um Grand Siena 2013, completíssimo esse aí, Grand Siena por R$ 31,990. Esse agora que aparece é um C4 Palace, exclusivo, carro bonito, carro tradicional 2012, por R$ 33,990. Ele é automático, com banco de couro também. E tem agora na tela, Duster, Dynamic 2012, R$ 39,990, um Duster para você aqui na Megamit. Aliás, a Megamit nos seminovos, não precisa nem falar, o Leandro está aqui, ele vai te mostrar carros sensacionais. Por exemplo, ASX. Esse ASX 4x4 AWD 2014, vem completinha, completinha, num preço sensacional. Você gostou? Quer falar com o Leandro, vir tomar um café com a gente? Na Marginal da Raposa Tavares, você viu a Leroy Melim, pega o acesso do Augusto Lípio, vai encontrar a Megamit. Bom, Leandro, quem quiser, já fechando o negócio com você, para bater o matelo mesmo, pode ligar no WhatsApp 15997232887. É a Megamit, é Mitsubishi Motors em Sorocaba. Então, venha fechar um bom negócio e tomar um cafezinho junto com a gente. Está procurando um seminovo, não é? Na Bicudo Motors, aqui no Campolim, você tem um seminovo com qualidade, com procedência, carros bons, de verdade. Subindo aqui, Antônio Carlos Cometre, você conhece a loja que tem aquele todo gigante, que todo mundo já viu, passando por aqui. Bom, vamos falar de ofertas, né? Vamos começar com esse Peugeot 308 Fellini, motor THP 1.6 turbo, 6 marchas, carro com banco de couro, automático, teto de vidro, de carro impecável, 49,900. Agora tem um Honda Fit EX, esse carro é automático, gente, ano 2014, ar digital, carro novo, novo, vale a pena conferir. Só 49,900 aqui na Bicudo Motors. Hora de mostrar um Hyundai Tucson GLS automática, banco de couro, gasolina esse carro, 46,900, Hyundai Tucson, ano 2013. Fiat Bravo também tem aqui, um seminovo sensacional, olha esse carro como é que está. Fiat Bravo Absolut 1.8 Dual Logic Flex, só 36,900. E também tem um Ford New Fiesta, hatch automático, ele é no 2014, por apenas 45,900. Detalhe, esse Ford New Fiesta é 1.6 Titânio. Essa é a Bicudo Motors, se você gostou, venha para cá, Antônio Carlos Cometre, subindo o número 1000. É aquela grande loja que tem o todo gigante. O telefone é 3224-2323. Detalhe, aqui eles aceitam o seu usado como entrada, fazem uma negociação muito boa. E esses preços aí, você pode conversar que sai um negócio bom. Aqui, você vai fechar negócio. É a Bicudo Motors, venha! Estou no portal da cidade de Itu, para te dar uma ótima notícia. Daqui a pouquinho tem TVR alto para você e está assim, recheado de promoções. Fique aí! Prêmio Multimarcas, sempre com boas dicas para você. Na internet também, você pode acessar www.premiumseminovos.com.br. Vou começar mostrando essa beleza de carro. Olha só que carro bonito, chamando você aqui na Premium. É um C3 completo, esse tem bancos de couro, 2012, ano dele. Preço dele, R$ 24,900. Ou então, uma pequena entrada e parcelas de R$ 699. Você vai ter um carro bonito como esse, só aqui na Premium. E tem mais, olha só. Olha esse Golf. Golf completo, 2011, R$ 36,900. Ou então, uma pequena entrada e parcelas de R$ 975. Você que sempre sonhou ter um Golf, agora é a hora de ter esse Golf aqui na Premium. Vou mostrar mais um carro agora bacana, que é Montana 1.4 Sport 2011. Pequena entrada e parcelas de R$ 799. A loja sempre tem muitos carros à sua disposição. E tem boas ofertas como essa que você vê agora. É mais uma. É um Celta 1.0, ano 2013. Parcelinha pequenininha. É uma pequena entrada, mas parcela de R$ 699. Ficou bom pra você? É a Premium Multimarcas. Fica na 7 de setembro, 300 e uns. Quiser ligar pra cá, pode ligar. Olha a sua loja como é grande. Ou então, no WhatsApp também. 323129. 2929. WhatsApp, anote. E já vai conversando com ele, já fechando o negócio. Batendo o batelo no seu carro novo aqui na Premium. O telefone é 15997-380402. É o WhatsApp. Na internet, premiumseminovos.com.br. Seu carro novo tá aqui na Premium. Venha! Olá, amigo empresário. Você que tem uma loja de carros, uma concessionária ou uma empresa ligada ao setor de serviços voltadas para o mercado automobilístico. Se você quer aumentar as vendas, agora é a hora. Venha para o nosso programa, o TVR Auto, aqui na TVR. Basta ligar e pedir uma visita no telefone 153318-6016. Agora é a hora de aparecer mais, de vender mais com o TVR Auto. Eu estou aqui na Magi Fiat. Pensou em Fiat? Pensou em Magi aqui em Itu? Aqui você encontra absolutamente de tudo em Fiat. Aquela qualidade, aquele atendimento. Então vem correndo aproveitar que os preços estão incríveis. Começando pelo Mobi Like, carrinho do momento 1.0. Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. E olha, carro zero aqui, você tem o IPVA e o documento na faixa. Com a pequena entrada e parcelinhas de 599, você leva um carro desse completinho. E tem mais, tem a Toro Freedom Flex 1.8, modelo 2016-2017. Essa daqui é top de linha. Gente, venha conferir de perto porque está maravilhosa. É automática. IPVA e documentação também, é claro que é na faixinha para você. E olha essa Toro Vulcano 2.0 Diesel. Para quem curte um carro diesel, é a melhor opção 2016-2017. Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, banco em couro, numa super oferta. Essa você não pode perder a partir de 121 e 900. E tem muito mais, tem agora os seminovos. Vamos para a Uno Vivace 1.04 Portas Completo 2016, apenas R$ 32,900, com a transferência grátis para você. E continuando nos seminovos, tem agora uma Sandero Expression 1.6 2015 Completa, apenas R$ 35,990. E é claro que se você disser que assistiu na TVR Auto, você terá a transferência na faixa. Tem Nissan March 1.0 2016, completinho para você, R$ 34,990, transferência grátis. Corolla Altis 2.0 2012 Completo, apenas R$ 57 mil era o preço. Agora melhorou ainda mais, gente. R$ 54,990, com transferência grátis. E o Palio Fire 1.04 Portas 2015, com apenas 17 mil quilômetros rodados. O carro está impecável. De R$ 26,900, agora apenas R$ 24,990. Lembrando que a transferência é grátis. Mas para a transferência ser grátis, você tem que lembrar de falar, eu assisti esse comercial na TVR Auto. Aí sim você tem transferência na faixa. Venha correndo aproveitar, são muitas as promoções, muitas opções. Com certeza tem uma que cabe no teu bolso e no teu gosto. Então vem correndo para a Magi Fiat. Vou passar para vocês o endereço daqui da Magi. Doutor Otaviano Pereira Mendes, R$ 11.100, no centro de Itu. O telefone 11-4013-8300. Tem também o WhatsApp aqui na telinha para você. Pensou em Fiat? Pensou em Magi. Vem para cá. Sou na Muricar, atendendo todos os clientes daqui de Itu desde 1980 com excelência. E olha só, aqui na Muricar você encontra o Fusca. Se é esse teu carro, o carro dos seus sonhos, seus problemas acabaram. Dá uma olhada aqui, carro maravilhoso. Interior todo claro. Modelo 2013. Olha que show automático. Está abaixo da tabela FIP. Apenas R$ 75,900. E tem muitos outros carros incríveis aqui, como por exemplo, esse Jeep Renegade Sport. Gente, branco é a cor do momento. Modelo 2016 automático. Apenas R$ 27.000 km por R$ 76,900. Todo mundo sabe que é difícil de encontrar o Jeep Renegade. E aqui você tem mais modelos na loja. Tem mais um exemplar na loja para você. Tem Mercedes GLA 200 2015 automática. Também, gente, o valorzinho caprichado para você. O valor da tabela FIP. Apenas R$ 122.000 com R$ 16.000 km rodados. Tem Amarok 2014 Highline Diesel 4x4 automática. Que caminhonete. Que carro show. Apenas R$ 112.900. Com R$ 51.000 km rodados. Muitíssimo conservada. Está linda. Tem Golf Comfort 1.4. R$ 2.015. A tabela FIP R$ 72.500. Mas aqui na loja R$ 68.900 está impedível para você. E tem mais um exemplar na loja com apenas R$ 28.000 rodados. Para fechar, tem a Hilux SR automática. Flex 2014 por apenas R$ 79.900. Não perca o tempo. Vai trocar de carro? Vem para a Muricar. Aqui você faz um grande negócio. Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes 350. Telefone DDD 11. Porque aí tu, 4022-4575. 25 anos de tradição em tu e Marcelo Multimarcas. O que você está esperando para tocar de carro? Vem correndo e leva um carrão maravilhoso. O que eles vendem? Trocam, financiam, fazem um negócio que você está procurando. Começando com esse super carro hoje, que é esse Azeira maravilhoso. Gente, o carro está lindo, impecável para você. E olha só, da Hyundai 3.0, motor V6, ano 2012-2013, com bancos em couro, apenas R$ 85.000. E aqui você já sabe, se ligar e falar que viu no Marcelo Multimarcas, tem R$ 1.000 de desconto. Um descontaço para você. Quer mais um carro diferenciado, esportivo? Quem é que não gosta de um belo Golf 1.4 TSI Highline, modelo 2014-2015, completasso com teto solar, versão alemã, gente. Apenas 85 mil, apenas 25 mil quilômetros rodados. Um carraço muito conservado para você. Prefere Corolla, um carro mais tradicional, mais conservador? Também tem Corolla e olha que bacana que está esse para você. Você não pode perder. É um Corolla GLI 1.8, 2014-2015, apenas R$ 68 mil, único dono automático. E tem muito mais, aqui na Marcelo você encontra todos os carros que você procura, todos impecáveis, todos lindíssimos, do jeitinho que você sempre sonhou. Vamos agora para uma caminhonete belíssima, essa Hilux 3.0. E essa daí, gente, é diesel. Para quem curte um carro a diesel, esse é o top. Apenas R$ 132 mil, automática 2014, roda aro 17, controle de tração, GPS integrado, bancos em couro. Curtiu? Venha conferir, ligou aqui, R$ 1.000 de desconto, se falar que assistiu na TVR Autos. E agora tem áudio para você, dá uma olhada nessa 1, que show de bola. 1.4, turbo, modelo 2011, apenas R$ 54,900, com teto solar, bancos em couro, 59 mil quilômetros rodados, gente. E para fechar com chave de ouro, essa BMW maravilhosa, está imperdível, é uma X1, modelo S-Drive, 2013-2014, único dono, bancos em couro, apenas 92 mil e 36 mil quilômetros rodados. Lembrando que se você ligar aqui e disser que assistiu na TVR Autos, você terá R$ 1.000 de desconto. Descontão, tradição e tu, para você, mais de 25 anos de tradição, no endereço. Rua Praça Padre Bento, 93, na Vila Padre Bento. Telefone daqui, 4013-2321. Tô agora na Automec Kia em Itu, e aqui você encontra o carro que você sempre sonhou, que você procurava por aí, mas não encontrava ainda aquele precinho que cabe no seu bolso. Começando com esse lindão aqui. Gente, é um Fusion 2.5 2012, automático, maravilhoso. E se você disser que assistiu no TVR Auto, documentação na faixa. Sabe por quanto? Apenas R$ 47,900. Mas vem pra cá, converse com o gerente. Aquele papinho, ele vai tirar a gordurinha pra você, ainda vai dar um descontão especial. Venha conferir de perto e testar o carro, é claro. E tem muito mais, tem mais promoções pra vocês. Vamos agora pra este Voyage, que tá muito bonito também. 1.6 completo, apenas R$ 36,900. Venha brigar no preço, que o pessoal faz um grande negócio pra você. Aqui você não perde a oportunidade de comprar o carro dos seus anjos, porque eles fazem aquele grande negócio pra você. Quer mais um? Tem mais um, gente. Dá uma olhada neste carrão aqui, caprichado. Aquele que você procurava, é, é esse mesmo. É o Cobalt LC 1.4 2013, completasso por apenas R$ 32,900. E ainda leva o documento na faixa. Se você prefere um carro menor, mais compacto, vem comigo que tem um C3 lindão, esperando por você. 2008, completinho também, GLX 1.4 por apenas R$ 18,900. E ainda leva a documentação na faixa. Quer uma Hilux? Olha que caminhonete bacana. Vamos chegar agora na Hilux. Olha que linda, gente. 2015, 3.0, cabine dupla, automática, 4x4, apenas R$ 93,900. É isso mesmo, mas vem chorar no preço. Vem chorar que o gerente tira aquela gordurinha pra você. Não perde a oportunidade. Tem mais um carro, vem comigo, vamos até ele agora. É o Etios 1.3, RET 2014, completinho também, R$ 31,900. E leva o documento na faixa. Todos esses carros e muitos outros você encontra na Avenida Taviano Pereira Mendes, de esquina, gente, com o regimento da polícia. E essa avenida é mais conhecida como Avenida Marginal. Não perca tempo, tem dois telefones, dois watts pra você entrar em contato aqui na sua telinha. Pensou em carro? Pensou em Kia? E tu, é claro, vem pra cá. Chegando ao final do ano, feriados vindo por aí. Onde você vai fazer a manutenção do seu carro? O setor de serviços, a partir de agora, você confere no TVR Auto. Fox Rodas, o maior estoque da cidade. Aqui você encontra desde o aro 13 até o 24. Estoque completíssimo pra você e assim recheado de promoções. Começando hoje com o Rodas Aro 17, modelo 1853517. Tem vários modelos, gente. Apenas 2,350 a vista na roda Aro 17, 1853517. Tem também roda Aro 18 com o pneu 1953518 por apenas 2,800 a vista. Lembrando que é o jogo pneu mais roda, o jogo completo pra você. Não perde tempo porque aqui tá com muitas promoções, inclusive em pneu 015, a partir de R$ 225,00 a vista. Ou então 10 parcelinhas de R$ 24,50. E se você disser que assistiu no TVR Auto, alinhamento e balanceamento computadorizado por apenas R$ 49,90. Vem correndo aproveitar, porque tá bom demais. WhatsApp pra você, 9-436-0026 ou então o fixo 2715-4583. Lembrando que o DDD aqui é 11. Tem o site também pra vocês, é foxrodas.com.br e o Face Fox Rodas. Tudo isso na Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 263, é Fox Rodas. Vem. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia pra você que vai pegar a estrada, vai viajar, tá no dia a dia e não tem tempo de vir pra loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado, eles funcionam até às 8 da noite, pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil, na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita. Tem que ficar paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência pro seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada, tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha pra cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber, o endereço é rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3 2 2 1, 90 8 1. Via Lopes, esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha! E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto pra 11 cidades da região de Sorocaba. Se você perdeu alguma dica ou oferta, pode acessar as redes sociais. Nós estamos lá. TVR Auto estará de volta em breve aqui na TVR. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho